Estamos de volta com o Balanço Geral para falar novamente sobre o assunto muito polêmico que está gerando várias reclamações dos moradores aqui de Itajaí. Uma das obras mais esperadas pelos motoristas da região e pela própria comunidade é a conclusão da duplicação da rodovia Antônio Raio que liga a cidade de Itajaí e também Brusque. Os trabalhos continuam, mas ainda com queixas da população. E é pra lá que nós vamos ao vivo com a repórter Juliana Senne que fala dessa situação pra gente. Boa tarde, Juliana. É, Caleb, a gente está aqui na rodovia Antônio Raio em Itajaí. Podemos ver nesse trecho, por exemplo, está duplicado, ou seja, o trânsito por aqui está muito mais seguro. 70% dessa obra aqui na nossa região já foi concluída, ou seja, de 20 quilômetros, 14 já foram feitos. Mas o problema é que a comunidade anda reclamando bastante, porque depois da duplicação da Antônio Raio aconteceu o seguinte. Muitos acessos foram fechados. Antes tinha nove acessos, entradas e saídas. Agora são apenas três. Então eles gostariam que realmente houvesse mais opções. Além disso, ainda existe um grande problema, que é o perigo pros moradores ali daquela região do bairro Itaipava. Pra atravessar, eles sofrem um grande risco. A gente mostrou há dois meses essa situação aqui, realmente os moradores pedindo mais segurança. Agora há pouco passamos por essa rodovia nesse trecho do bairro Itaipava e percebemos que foi colocado ali um semáforo, mas infelizmente o semáforo não está funcionando. Ele fica apenas no Atenção. Então os moradores continuam sofrendo aí o perigo de sofrer um atropelamento aqui nessa rodovia tão importante da cidade. Por enquanto, a situação que a gente vê é essa. Uma obra muito bonita, que realmente os motoristas queriam bastante, só que os moradores ainda com esse apelo de que eles precisam aí de pelo menos uma passarela pra poder fazer a travessia passarela, que até o momento ainda não saiu, Kaleb. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Juliana. Realmente, total falta de planejamento. E essa obra tão polêmica é assunto para Luiz Carlos Prats, que faz então a sua estreia aqui no Balanço Geral. Olha, Kaleb, pelas informações oficiais, a obra está dentro do cronograma, isto é, está em dia. 70% da obra construída, restam 30%. Podem ser os 30% decisivos para o conforto da população. Havia muitos acessos. Claro que a construção de uma rodovia implica na diminuição dos múltiplos acessos. Isto dificulta por um lado, mas pode facilitar o fluxo do trânsito. Passarelas são necessárias. Até agosto estarão construídas pelas informações oficiais. Nós temos que acreditar, porque se a obra estivesse atrasada, aí o protesto teria que ser mais enérgico. Está a obra dentro do cronograma. Semáforo. Um semáforo instalado, mas não funciona. Fica apenas o pisca-pisca do alerta. Ora, isso não serve para nada. Numa via de razoável velocidade, quem se atrever corre o risco de perder a vida. E uma criança que não tem ideia exatamente do perigo, uma criança pode ser a vítima potencial e mais imediata. Enfim, faltam retoques. Os retoques são decisivos para o conforto, para a segurança da população. Então, o que é que podemos fazer se os órgãos oficiais dizem, a obra está em dia no cronograma, rigorosamente dentro do espaço e tempo prometidos? Então, tá. Vamos aguardar. Mas, mas, de imediato, é preciso segurança para a população. O semáforo não pode estar no inseguro do vou ou não vou. Não se brinca no trânsito com vou ou não vou. Tanto para quem dirige, quanto quem vai, ou para quem vai atravessar a rodovia. Não vou bater na mesa, porque a obra está em dia. Vamos esperar até agosto? Agosto. Ou é o mês da grande realização da obra, ou agosto será o mês do desgosto.